Joga perto do seu pé ae, moneca. Ae, tá bom. Vai pertinho deles. Vai pertinho deles, vai. Vai no meio deles. Vai, no meio deles. Vem pra cá, vem. Precisa comida de parede. Precisa comida. Chacoalha a saquinha aí, ó. Chacoalha a saquinha aí. Chacoalha assim, pra cair. Chacoalha pra cair mais comida aí, peixe. Chacoalha no chão. Aí, derruba essas comidinhas no chão aí. Eles não morrem. Eles não morrem. Olha o pequenininho, ó. Que arrozinho. Vai bater? Não. Olha o pequenininho, ó. Tchau. Tchau.